Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo curtinho aqui no canal. E o Sampaio Correa anunciou no início da tarde desta terça-feira a saída do técnico Felipe Conceição. Ele não resistiu aos maus resultados da equipe na Copa do Nordeste, onde o time se encontra em situação complicada, e também a queda precoce na Copa do Brasil. O Sampaio Correa foi eliminado ainda na primeira fase. O nome mais cotado para assumir o cargo é o de Evaristo Pisa. Inclusive, o treinador já pediu demissão do Asa de Arapiraca, equipe a qual ele estava dirigindo. Eu vou gravar um vídeo mais longo, dando mais detalhes a respeito dessa troca de treinador no Sampaio Correa. O link vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal.